A nação de Israel seria o veículo através do qual o Senhor resgataria outras nações para si. Mas, infelizmente, o povo de Israel não cumpriu com seu propósito. Mais tarde, Deus elegeu o Israel espiritual, composto por pessoas vindas de todas as etnias e nações, para dar continuidade a esse serviço de resgate. No que se refere à esterilidade do povo de Israel, Deus promete que esse quadro mudaria, pois de infrutíferos passariam a ser frutíferos por intermédio de seus filhos. Ele os auxiliaria, trazendo êxito para o seu povo, mesmo que este o tivesse traído. Sua esterilidade viera justamente porque não frutificou como deveria. A nação exclama com as dores de parto. Por conta de suas próprias escolhas, teve que passar por tribulações. Tornou-se viúva por ter traído ao Senhor. Então, foi levada a cativeiro. Aqui é notória a misericórdia do Senhor, pois poderia muito bem ter destruído a nação, mas permite o cativeiro como uma forma de os fazer refletir acerca dos seus atos inapropriados. O livro do profeta Euséias retrata muito bem esse tema, sobre a atitude de Israel em trair o Senhor. E sua resposta, indo em busca do povo, novamente. O verbo satar, traduzido por escondia em Isaías 54, 8, dá a ideia de deixar de atuar no meio de seu povo, porque eles lhe deram as costas. Deus permanece no mesmo lugar. As pessoas é que se afastaram dele. Mesmo assim, ele promete atuar na vida dos que se voltarem para o Senhor, para cuidar deles. Mais à frente, no verso 23, é dito que só Deus é quem pode restaurar a nação. É só Ele que pode nos reconstruir. Deus não atua na vida de quem o despreza. Quando decidimos reestabelecer o nosso relacionamento com Deus, por meio da consagração, do reavivamento diário, o Senhor se coloca à disposição para nos guiar nesse processo. Em virtude do seu amor incondicional, Deus se mantém firme no relacionamento com o seu povo, ainda que eles tenham sido infiéis. O Senhor lhes promete um futuro de paz, de prosperidade, por amor do seu nome, uma vez que o nome dele está intimamente ligado ao seu caráter imaculado. O nome do Senhor é sublime, poderoso. Hoje, amigo ou amiga, caminhe à luz do sagrado nome do nosso Deus. Amém. 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 Amém.